Música Estamos de volta no programa Socorro Mendonça. Hoje nós estamos recebendo aqui o arquiteto urbanista e presidente da EAP de Peruíbe, Alexandro Betarelli. Betarelli, tudo bem? Tudo bem, Socorro. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma parceria que deu certo. Agradeço em meu nome, presidindo uma entidade tão importante quanto a nossa associação de engenheiros e arquitetos. E agradeço em nome dos meus colegas, os engenheiros, os arquitetos, agrônomos, técnicos, pessoas que fazem parte da nossa entidade. Quando você vem aqui no meu programa, eu gosto sempre de frisar muito a sua história de vida. Você foi criado meio que no meio da construção, vendo construções, né? Mas assim, de uma família humilde e hoje é um arquiteto renomado na nossa cidade, respeitado. E pra chegar presidente de um órgão desse, com certeza isso acho que consolidou todo o seu trabalho, não é isso? Eu digo o seguinte, né? Que nada vem por acaso. É luta, né? Você sabe muito bem. Você mesma diz, né? Que de domingo a domingo. E a minha vida é assim, é de domingo a domingo, trabalhando, né? Mas é quando a gente ama o que faz, fica tudo mais fácil. A fórmula é trabalho e dedicação, né? Diário. E reconhecer, graças a Deus, né? A gente, sinto eu que estou fazendo a coisa certa, né? Porque está dando certo, então a minha ideia é sempre dar continuidade, não mexer, né? O time que está ganhando não se mexe, né? Então é isso que eu coloco no dia a dia. Betarelli, uma pergunta aqui que a gente não combina nada aqui, viu gente? A gente sabe, é assim, é meio, nossa, assim, é fácil entrevistar o Betarelli, é muito fácil. Porque assim, ele é uma pessoa inteligente, aí você acaba fluindo bastante as entrevistas. Mas assim, você como arquiteto urbanista, como você vê Peruíbe no futuro? Ah, é uma cidade com grande potencial, né? Visto que nós temos problemas ambientais hoje, né? A gente está amarrado com a questão do meio ambiente, porque nós temos, se você for ver, nós temos o morro, nós temos de um lado morro, de outro lado reserva, que seria aquela área do porto, né? Do outro lado reserva, que é paralela à pista, Padre Manuel da Nóbrega, e mar, né? Então nós estamos no meio de uma, na verdade, assim, estamos encurralados, né? Então a tendência, essas são barreiras naturais, isso que eu coloquei. Só que temos lugares ainda paralelos à linha do trem, que precisam ser, na verdade, precisa ser feita a regularização ambiental lá, para que continue a expansão dessas áreas. Porque nós estamos ficando limitados, né? A cidade hoje está crescendo sentido, paralela à linha do trem, sentido oásis, Três Marias, São José, né? Então, só que o potencial construtivo está... Assim, nós estamos com pouco potencial construtivo, né? Áreas para construção são poucas, então eu acho que é uma coisa que precisa se preocupar para o futuro, né? E a cidade tem potencial, eu acho que tem tudo para crescer a menina dos olhos do litoral, né? Exatamente. E nós temos, eu sempre digo, né? Sou até repetitivo, a gente tem que olhar para o que os nossos vizinhos erraram para não cometermos os mesmos erros. Também você fez um ano de mandato, né? Isso, isso. O mês passado nós comemoramos, estávamos até falando sobre isso. E o que é que teve mais, assim, de importante na área? É, além desse, né, dessa... eu fiquei lisonjeado porque fui convidado no primeiro ano já para fazer parte da UALP, né? Que, assim, quem compõe a UALP hoje são veteranos, né? São pessoas que estão há muito tempo, já estão... tem muito mais gabarito que eu, né? No que se diz respeito à UALP, né? A política classista, né? Sempre é bom ter jovens, né? Como empreendedores, né? No meio. É, eu fiquei contente porque, na verdade, o que acontece? Essa questão da UALP, eu fui convidado para ser presidente da UALP, entendeu? Eu ia, na verdade, eu ia presidir a UALP. Só que, como a gente tem o Vale do Ribeira distante dessa composição aqui, que eles estão... o Vale, na verdade, registro, né, que eu digo, está longe de Peruíbe e dos demais aqui. Então, e por causa das dificuldades e o presidente lá, que é muito meu amigo, ele sempre reclamou da questão de todo mundo... de não darem muita atenção para o Vale e para registro. Aí eu falei, Sato, eu faço o seguinte... vamos fazer o seguinte, eu vou passar para você... você preside a UALP para a gente poder levar força para você e eu te ajudo. Coordenando, né? Eu não... para mim, eu já fiquei contente pela indicação. Falei, não tem problema, eu não quero. Ele falou, não, vamos fazer assim. Aí foi por causa disso, foi meio que estratégico, né? Tivemos uma reunião da UALP, extraordinária novamente, e aí ficou indicado lá... a gente foi fazer uma composição de chapa para a FAEASP, né? Que é a Federação das Associações do Estado de São Paulo. E aí, novamente, eu fui indicado... hoje estou compondo, né? essa chapa da FAEASP, né? E nós indicamos duas pessoas, o presidente de São Vicente e o ex-presidente de Praia Grande para compor a chapa principal lá em cima dos 22 que vão coordenar em Mojiguassu a Federação das Associações, entendeu? Mas Peruíbe já tem representatividade também. Isso que é importante. Não, não dá para fazer tudo, né? É, e Peruíbe está saindo da frente, né? Isso que é importante, né? É, eu tenho que mostrar que a gente existe, né? Existe, né? E até, assim, o... é o que eu falo, a associação hoje aqui do Peruíbe, se vocês visitarem lá, está sendo feito, assim, um trabalho glamouroso, eu falo, né? Porque, assim, até aquela sala que está sendo construída, a sala de... É, tipo um salão de convenções ali, não é, Betara? É, vai ser um espaço múltiplo uso, né? É, muito bonito lá. Para locações, né? Para vários tipos de eventos. Casamentos, aniversários... Vamos abrir para a sociedade, né? O espaço. Eu preciso movimentar, né? Aquela entidade, eu preciso, como havia dito em outras entrevistas, né? A gente precisa apresentar sempre a associação para a sociedade, precisa colocar, trazer a associação para a sociedade para dentro da associação, né? De alguma forma, isso aí é uma carta na manga, né? Exatamente. Então, assim, nós estamos aqui conversando com o Betarelli, é presidente da EAP de Peruíbe, só que agora nós vamos aos nossos patrocinadores e voltamos já, já, não sai daí não que tem mais Betarelli no próximo bloco falando sobre... Olha, gente, isso é importante. Reformas. Então, nada como uma pessoa especializada no assunto para falar sobre isso. Não sai daí não que eu já volto. SOS Casa da Praia Planejada e estruturada para resolver os problemas da sua casa Planos para limpeza de piscina e jardim, caixa d'água, telhados, calhas e piso externo elétrica e hidráulica, instalação de ventiladores, chuveiros, torneiras e muito mais Telefones SOS Casa da Praia, na Avenida Padre Anchieta, número 5.412, loja 4, no Parque Turístico, em Peruíbe. Telefones 3458-1875 ou 9612-3510. SOS Casa da Praia. Restaurante Barbatana, tempero, sabor e um ambiente agradável. No Restaurante Barbatana, você encontra comida caseira de verdade. São massas, 12 tipos de saladas diariamente, pratos quentes, peixes, grelhados e a melhor feijoada light de Peruíbe. E muitas outras delícias. Temos o Disque Refeição, com entregas a domicílio. Restaurante Barbatana, o lugar certo para toda a família. Avenida Padre Anchieta, 2157, no Estela Mares. Fone 3455-1448. Restaurante Barbatana. A maior variedade em medicamentos e os melhores preços, só na Farmaz. A mais completa perfumaria, só na Farmaz. Todas as vantagens e os serviços que só uma rede do tamanho da Farmaz pode oferecer. Só na Farmaz você encontra. Olha só, o mês de março é o nosso mês, o mês das mulheres. Comemore com as ofertas exclusivas Farmaz. Venha conferir. Sabonete íntimo Dermacid 200ml, 17,95. Tintura Colestom Espuma, 19,20. Venha conferir. Mais saúde, mais ofertas e mais economia. Isso é Drogaria Farmaz. Eu me orgulho de ser Farmaz. Vivo num lugar legal, onde estou sempre aprendendo. Colégio Planeta Azul. Educação Infantil, do berçário ao Jardim 2. Ensino Fundamental 1 e 2, com uma grade curricular diferenciada. Empreendedorismo, música, filosofia, informática e espanhol. Sistema de ensino Dom Bosco, por uma educação transformadora. Projetos desenvolvidos. Capoeira, dança, fonfarra, banda, musical, balé e várias modalidades esportivas. E muito mais. Matrículas sempre abertas. Na rua Guaporé, número 456, Estela Mares, em Peruíbe. Telefone 3453-1022. Colégio Planeta Azul. Inovação, experiências, satisfação, qualidade, crescimento e capacitação. Trazendo o mundo para a escola. Colégio Planeta Azul. CenterVet, clínica veterinária. Na CenterVet, clínica veterinária, você encontra profissionais qualificados para melhor atender o seu animal de estimação. Clínica geral e cirurgia de pequeno e grande porte. Animais silvestres, oftalmologia, ortopedia e odontologia. Vacinas importadas, microchip, ultrassom odontológico. Moderno laboratório de análises clínicas, anestesia inalatória com anestesista veterinário, videotoscopia e dematoscopia, fisioterapia com acupuntura, eletroterapia e laserterapia, taxivete e a novidade. Agora com plano de saúde para o seu animal. Além de ultrassom com especialista e estacionamento próprio. Venha nos visitar na Rua Ministro Genésio de Almeida Moura, número 246, atrás do Centro de Convenções, em Peruíbe. Telefone 3453-1011 ou 971-5599. CenterVet, clínica veterinária. O carinho com o seu melhor amigo. O trato que seu carro precisa, você encontra no Lava Rápido Expert. Duchas, polimentos, cera manual, cristalização e muito mais. Todos os tipos de lavagem de motos e carros. Trabalhamos sempre com o melhor atendimento. Profissionais capacitados, conforme a legislação brasileira. Limpeza automática e estacionamento. Lava Rápido Expert. Sistema leve traz e a qualidade que você procura. Estamos em volta do programa Socorro Mendonça. Agora nós vamos falar sobre reformas. Então, é um tema polêmico, importante. Eu gostaria que vocês não saíssem daí. Porque o Betarelli, como arquiteto, vai dar algumas dicas para vocês. Betarelli, é o que eu falo. Reforma é uma coisa séria, né? Muito séria. E nós tivemos o caso de São Bernardo, que eu conheço. Eu tenho imóvel naquela região. E nós tivemos Bahia, parece que depois de Rio de Janeiro e outros estados. Você, como arquiteto, o que acontece naquele caso de São Bernardo, que é o que está mais próximo da gente? Ah, Socorro. Assim, no âmbito de... A questão lá, uma das questões, possivelmente, foi estrutural. Porque a laje, lajes se romperem daquela forma, né? Tirando, né? De andar a andar, né? É, provavelmente, alguma carga pontual na laje, entendeu? A laje não estava dimensionada para isso. E aí, foi, né? Desceu a primeira, as demais não suportaram. Porque você imagina, eu tenho um pé direito, né? Uma altura de laje a laje. É, a velocidade que essa laje caiu, né? É, devido a essa carga pontual. Aí, a de baixo não suportou por causa do impacto também. E a carga, você tem, na verdade, uma altura, você triplica, duplica o peso, né? Então, vai bater e já vai tirando. E o efeito cascato. Exatamente, até o fim. É igual o caso do... A questão do Rio de Janeiro também, que foi uma questão, né? Que é uma escala maior, né? E foi uma catástrofe muito maior que a de São Bernardo. Não é que... A de São Bernardo ainda, o prédio ficou, né? Ficou intacto, né? Intacto. Foi só aquele... É, foi o miolo, né? Do prédio, né? Agora, lá no Rio de Janeiro, não. Lá no Rio de Janeiro foi questão estrutural mesmo, né? É por isso que eu digo. A gente, na verdade, a gente tem que criar uma cultura brasileira em si. Eu digo que a gente tem vários, né? Cada região tem um jeito de encarar a construção civil. Muda muito, altera de região para região, de estado para estado. É mais igual aqui, falando de estado de São Paulo, né? A cultura, as pessoas só procuram... Muitas pessoas procuram o profissional quando a obra está em andamento e já tem algum problema. Você entendeu? Infelizmente, a cultura do brasileiro ainda é aquela cultura de procurar o pedreiro, o empreiteiro e fazer por conta própria. Isso é um perigo, né? É um perigo, muito perigoso. Por quê? Como que você vai pegar uma casa que já está materializada, já está a estrutura estabilizada e você vai sair retirando paredes, entendeu? Retirando pilares, sem saber como que está armada aquela laje, sem ter conhecimento técnico, você entendeu? O empreiteiro, o pedreiro, ele não tem esse conhecimento técnico. Tem uma estrutura, eu quero... Contrato um pedreiro, ó, tira esse, tira aquilo. É um perigo isso aí, não é? Sim. Primeiro que para qualquer intervenção, né? Numa edificação, numa casa, num comércio, o que for, que estiver relacionado à construção, tem que procurar um profissional habilitado. Essa é a campanha, essa é a bandeira que a gente tem que levantar. Por isso que você está com essa campanha, né? Exatamente, né? Eu tenho aqui o adesivo que eu estou distribuindo para o associado lá na associação, né? Para colar nos carros, né? Isso aqui é a frase que tem nas camisas da associação. Eu estou trabalhando em cima da política de valorização profissional, né? Essa é a ideia. Exatamente. Porque assim, não é brincadeira não, é um perigo e várias mortes aconteceram aí por conta disso, né? Sim, sim, sim. Precisa ter, assim, as pessoas precisam ter mais cautela, né? Nas intervenções e procurar o profissional sim. Procurar não, vai sair mais barato. Entendeu? O barato sai caro, né? Porque pode custar uma vida. O barato sai caro. Então, gente, agora aqui o Betarelli trouxe um cartaz aqui, né? Santo Antônio de Pada. É o casamento inteiro, é? É, mas não é para mim, não. Obrigado, não. É, você falou que essa comunidade, você que fez a construção da... Isso, na verdade é uma comunidade no Jardim Peruíbe, né? Que eu ajudei, né? Eu fiz o projeto, né? É importante que participe de uma comunidade batalhadora, né? Que está fazendo a igreja lá, na qual eu fiz o projeto para eles. Eles estão fazendo com bastante dificuldade, né? Mas é assim, é típico de comunidade, né? São pessoas empenhadas, né? E fazer o bem ao próximo, né? Também, eles fazem muito isso. Então, hoje nós conversamos mais um pouquinho aqui com o arquiteto urbanista e presidente da EAP de Peruíbe, Betarelli. Betarelli, muito obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado, socorro. E suas considerações finais. É um prazer tê-lo aqui. Imagina, obrigado novamente, né? A equipe aí da Alfa, você, né? Pelo convite, né? E por essa parceria que deu certo, agradeço sempre, né? Como eu te falo, agradeço em meu nome e em nome dos meus colegas, né? Porque eu venho aqui sempre falar da associação e é pra isso que eu tô aqui, né? Fala seu endereço, seu telefone, tá? É, eu tô na Avenida Padre Leonardo Nunes, né? Número 540, sala 1, né? No mesmo lugar há 12 anos, construindo... Bastante. Projetando e construindo sonhos. Sonhos, projetando e construindo sonhos. E trabalhando... De domingo a domingo. Apesar do pessoal ficar bravo, né? Que às vezes não me encontra lá. Mas, assim, é tanta função que hoje, assim, eu tô parando pouco no escritório, né? Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo e tô trabalhando, né? Minha vida é trabalho e é isso aí. Vamos continuar. Sobre da minha hora extra. É, tem que ser assim, né? É verdade. Eu não conheço outra forma. Agora vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Música